Bom dia a todos, Marçampai, educador ambiental, falando sobre casca de ovos. Excelente fonte de cálcio, tanto para nós seres humanos quanto para a terra. Ao invés de descartá-lo, você pode reutilizá-lo e aproveitá-lo como vitamina. Ao invés de inimigo, nós podemos tê-las como amigos. Casca de ovos. Aproveite e reaproveite. Atue e recicle. Na vida você não está só para enfeites. Muito obrigado.